A otária já tem outra em seu lugar Enquanto você chora, sua amiguinha vem sentar Boto com força e com talento e elas pedem pra eu parar Eu tentei te amar de todo o coração Mas minha alma grita e chora, pede mandela Não quero ver o grave bater e a barra jogar no chão Desce com a chota, não se faz de santa, é de bandido que tu gosta Desce gostosa e bola e contrai por cima da minha Desce com a chota, não se faz de santa, é de bandido que tu gosta Desce gostosa e bola e contrai por cima da minha piranca A cretina já tem outra em seu lugar Enquanto você chora, sua amiguinha vem sentar Boto com força e com talento e elas pedem pra eu parar Eu tentei te amar de todo o coração Mas minha alma grita e chora, pede mandela Não quero ver o grave bater com o bumbum até o chão Desce com a chota, não se faz de santa, é de bandido que tu gosta Desce gostosa e bola e contrai por cima da minha Desce com a chota, não se faz de santa, é de bandido que tu gosta Desce gostosa e bola e contrai por cima da minha Desce com a chota, não se faz de santa, é de bandido que tu gosta